E eu que tenho um casal de amigos, de muitos anos, amigos assim, que nos afastamos, eles viraram bolsonaristas, e a amizade se desfez, simplesmente não houve briga, não houve discussão, nada, 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 simplesmente, eu nunca mais mandei zap para ele, nunca mais me mandou zap, nunca mais curti coisa nas redes, nunca mais curtiram, nunca mais nos falamos, e quando nos encontramos, abanamos uns para os outros de longe, assim, e nada mais, nada mais. Mas foram, a vida inteira, eu acompanhei a formação deles, desde a graduação, os dois, na área de ciências rurais, os dois ganhavam bolsa, bolsa permanente, ela, é um casal, ela ganhava bolsa carência, era filha de um trabalhador aposentado, com uma dona de casa, a vida inteira ganhou bolsa da Universidade Federal de Santa Maria, e ele também, a vida inteira foi bolsista, fizeram graduação, ela foi bolsista na graduação, ele não, ele depois ganhou bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, toda a política assistencial do ensino superior, dos governos Lula e Dilma do Haddad, e depois viraram bolsonaristas. Isso é um misto de ignorância, mas não é só ignorância, se fosse não seria um problema, isso é um misto de estupidez e mal-caratismo, na minha opinião, isso é mal-caratismo, isso é uma questão de ódio de classe, a pessoa ganhou e não quer que os outros ganhem, isso é também maldade, então não me venham depois dizer que isso é ingenuidade, é ignorância apenas, não, isso é mal-caratismo, é maldade ter feito isso. Tenho alunos também, e as alunos na universidade que eu trabalho, que só fizeram a graduação porque tinha uma universidade no lugar que eles moram, na ampliação e interiorização do ensino superior, quando o Haddad, o maldito do Haddad, foi o ministro da educação. Se formaram e depois aderiram ao partido do Morão, isso é um misto de ignorância, estupidez, mas é também um misto de maldade e mal-caratismo.